Música Chamada a cobrar, para aceitá-la, continue na linha após a identificação Alô? Qual é, Rafa? Beleza? Aqui é Pete Fala Pete, tudo bom? Bom, foi mal ligar a cobrar, é que eu tô sem ficha aqui E é só pra avisar que eu botei o tempo dos sons que eu gravei aqui no correio Deve chegar aí em uns 15 dias, sacou? Aí você me dá um toque depois que você ouvir, diga o que você achou, opa, fala comigo Opa, saquei, vou ouvir aqui quando chegar e a gente se fala, tá bom? Beleza, valeu Opa, saquei, vou ouvir aqui no correio Opa, saquei, vou ouvir aqui no correio Opa, saquei, vou ouvir aqui no correio Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e de meus aremais Eu não perco a dor de vidro, pra te dar a primeira pedra Eu não perco a dor de vidro, pra te dar a primeira pedra Eu não perco a dor de vidro, pra te dar a primeira pedra Vem ao pé da noite, vem a partir da primeira pedra Mantenha, curta pra sua vida, mantenha Você manda o passo do mundo, manteve Quando o dia é no segundo, manteve E o Deus vai sair, muitas pessoas que eles não sentem Sangue correndo, a ver é como se esse momento está vivo Ouvi, virando o nosso cristão Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e se nós problemas Quero quem não te midir, cantir a primeira pedra Quero quem não te pedra, cantir a primeira pedra Música Música